Carta de Paulo aos Gálatas Capítulo 4 Digo, porém, o seguinte Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E, sendo filho, também é herdeiro por Deus. Mas, no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas, agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, Como é que ainda estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, Como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, Aos quais, de novo, querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma aprovação, Vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se possível, Vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, Por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, Porque estou perplexo com vocês. Digam-me, vocês, os que querem estar sob a lei, Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, Um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. Porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. E corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito Alegre-se, ó estéreo, você que não dá a luz. Exulte e grite, você que não sente dores de parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz Mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Mande embora a escrava é o filho da mulher livre.